Bom dia, quinto ano, tudo bem? Fizeram as tarefinhas? Tranquilo? A tia vai fazer, começando pela correção de português. Olha aqui, eu vou corrigir o que eu passei, se eu não me engano, quarta-feira. Que é o segredo do casco da tartaruga. Vou tentar falar mais rápido. Qualquer coisa, vocês me mandem no privado que eu ajudo. Então, a número 1, você vai marcar o seguinte, lá na página 111. O menino que queria descobrir o segredo da vida. A 2, procurou seu significado no dicionário. A 3, dizia que Deus escrever o segredo da vida no casco de uma tartaruga. Aí, a 4, você vai ligar uma coluna na outra. Então, eu irei falar pra você, ó. Tartaruga de couro. Você vai colocar, vai ligar lá em seu casco, parece uma bola de capotão. Tartaruga oliva. Você vai ligar lá em, lembra o verde das azeitonas. Tracajá. É típica da Amazônia. Tartaruga de pente. De sua carapaça se faziam pentes, bolsas e aros para óculos. Tartaruga gigante. A atração das Ilhas Gálapos. Heidley. Vive nas praias da Costa Rica. A outra, a 5, ela é pessoal. Em sua opinião, o que o pai do menino quis dizer com aprender a ler nos livros, era só o começo. Ele quis falar pra ele que, aprendendo a ler, aí abriu só um pouco a mente dele para começar, então, o seu grande conhecimento dali pra frente, né? A 6. Você acha possível ler a história de uma pessoa em seu rosto? Por quê? Gente, ela é pessoal, mas a fisionomia das pessoas normalmente retrata alguns sinais da vida, né? A 7. Introdução, primeiro parágrafo. Desenvolvimento, segundo, terceiro e quarto parágrafo. E a conclusão, normalmente, é o último, né? Então, o quinto parágrafo. A 8. Lenda é uma narrativa escrita ou oral de caráter maravilhoso que tenta explicar de modo fantasioso aquilo que não tem explicação no plano real. A 9. Tracajar, não é isso? A Tino está lendo pra ver se reduz um pouco o tempo dos vídeos porque estão ficando longos e aí os cartões, por mais que sejam grandes, mesmo que eu estou jogando no YouTube, estão tomando espaço também. Bom, não me perguntem, não me perguntem como isso funciona. Se depois alguém puder auxiliar. Ó, número 1. Circule os artigos das frases abaixo. Letra A. Os artigos O e 1, né? O definido, um indefinido. A e uma. Letra B. Então, A definido, feminino. Um indefinido, feminino. As crianças acabaram de chegar. Então, você vai sublinhar só as. A D. Você vai sublinhar umas. Artigo, indefinido, feminino, no plural. E A, lá perto da mamãe, ó. Artigo feminino, singular. Então, aqui ó, a tia vai falar o artigo e a palavra pra ficar fácil pra você, certo? O jogo, a bicicleta, os carros, a revista, as panelas, o perfume, o telefone, a borracha, os jogadores. A três. Vou fazer do mesmo jeito. Vou falar o artigo e o substantivo. Um sonho. Um pesadelo. Uma mágica. Umas crianças. Um circo. Uns quadros. Acertaram? Uma lata. Uns anéis. Um homem. Acertaram? Faça essa matéria de artigo, né? A quatro. Circule os artigos das frases e classifique-os. Igual a tia tava fazendo lá em cima. Então, olha aqui pra você ver, ó. Vovó deu-me uns, sublinhou uns. Aí, embaixo, você vai colocar artigo, indefinido, masculino e está no plural. A B. Levei as revistas, sublinhou as, para Marcela. Aí, você vai colocar artigo, definido, feminino no plural. Ok? Às cinco. Laís comeu o lanche. Vou convidar umas amigas para a festa. Ela trouxe as sacolas para casa. Errei um exercício na prova. Muito bem. Aí, nós temos aqui na página 115, nha, 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 nho, nho. Quais são as palavras que estão em negrito? Gafanhoto, verdinho, mansinho, caminho, ervinha, joaninha, lindinha, lisinha, certinhas, rainha, e florzinha. Agora, o professor vai editar algumas palavras. Então, eu irei editar a primeira coluna, depois a segunda coluna, depois a terceira coluna. Primeira coluna. Passarinho. Ninho. Galinheiro. Segunda coluna. Dinheiro. Caminhão. Lenhador. Terceira coluna. Vizinha. Campainha. E unha. Separe as palavras, as sílabas, as palavras abaixo. Lembra que a tia falava, bate palminha caso tenha alguma dúvida. Então, ó, gatinho, minhoca, companheiro. Então, vai assim, de acordo com as mãozinhas da tia, tá dando pra entender? O que 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 você tem que entender? Porque que que isso aqui é um peguinha de ortografia? O N e o H vão ficar na mesma sílaba. Você não pode separar eles. Não é igual o R, R e o S, S que você separa. Não. Nha, 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 nha. Continua na mesma sílaba. Co, zi, nha, 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 nha. O M e A no final, tá? Essa mãozinha obra vai depois pra gente fazer redação. Vocês estão vendo que eu estou acompanhando o livrinho pra redação. Então, tarefa de hoje, português, onde nós falamos sobre os gêneros do substantivo. Mas eu não pedi pra fazer o livro. Você vai fazer o livrinho hoje. Vai da página 117 até a página 123. Quando que eu vou corrigir essas atividades? Só na outra semana. Porque semana que vem teremos matemática, história e geografia, certo? Corrigimos a tarefa de quarta. E estou pedindo pra você fazer, então, a atividade da página 117 a 123. No seu livrinho. Fora isso, o que mais que eu vou mandar de português? Um trabalho. Fácil, fácil. Nunca dei tanta coisa fácil assim na minha vida. Cinco frases vocês fazem de olho fechado. E vamos treinando por essas avaliações, atividade avaliativa daqui a uns dias. Então, vamos lá? Correção também de ciências, galerinha. Página 70. A número 1 você vai colocar vacinas, estimula a defesa, as defesas do organismo. Antibióticos, combate as bactérias que causam as doenças. Inclusive, nós estamos rezando, orando, pedindo a Deus, pra desenvolverem o mais rápido possível a vacina contra o coronavírus. A 2 vai ficar assim, ó. 2, 4, 1, 3, 5. Então, só ajudando. Micro-organismos, os menores seres vivos da Terra. Microscópio, instrumento para observar seres muito pequenos. Vírus, os menores micro-organismos. Lactobacilos, bactéria utilizada para fazer queijo. Fungos, podem ser usados na fabricação de pães. Eu tento não falar muito, mas eu não consigo. Eu ia só falar os números, mas eu... Então, vamos falar os números de novo, pra vocês acompanharem. 2, 4, 1, 3 e 5. Alguém fez essa receita? Eu não fiz, porque eu não tenho a farinha de trigo integral. Aí, como voltou tudo a fechar, né? Não comprei, mas eu pretendo fazer. Se alguém fez, fala aí pra mim. Se eu fizer, eu jogo lá no grupo pra vocês. E vai que não presta. Não, 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 não. Vou fazer. Ó, agora troque ideias com seus colegas e responda. Para que serve o fermento biológico na fabricação dos pães? Para aumentar o volume da massa, né? Para render mais. Acho que fica macio. As mães de vocês entendem mais que eu. Perguntem. A 4, pense uma doença que você já teve, que foi causada por micro-organismos. Depois, busque informações sobre essa doença. Normalmente, uma gripe, uma virose, o que mais? Uma diarreia, né? Tudo isso você pode descrever aqui. Micro-organismos seriam as bactérias, os vírus e assim por diante. Gente, inclusive essa aqui, ó. Eu falei pra alguns alunos que me perguntaram. Não foi nenhuma nem duas. Observe as imagens a seguir e procure saber que relação elas têm com os micro-organismos. Discuta com os colegas. A primeira aqui são fungos. Não são benéficos à saúde. São nocivos à saúde. Esse segundo aqui, na minha visão, é um lactobacilo. Ajuda na flora intestinal, mas pode ser também os fungos pra fazer o queijo, né? O pão. O terceiro já mostra uma pessoa espirrando, gripada, né? Então, é maléfico para o ser humano. E já na quarta imagem, você vê lavando as verduras pra tirar vírus, bactérias que podem estar envolvidos, né? Aí, as seis podem estar lá no produto. Em sua casa, procure situações que envolvam os micro-organismos. Depois, pense em como evitar problemas que eles podem trazer e como aproveitar seus benefícios. Mude algo na sua rotina. Então, observe aí se você tem deixado pãozinho pra mofar, né? Mofando. Então, desperdício. Aqui em casa, a gente... A Bianca não fica sem os lactobacilos. A Bianca tem que tomar Yakut todo dia. Amores. Olha aqui pra tia. Vou mandar um material, mas você não vai fazer seu livro. Porque se você olhar seu livro de ciências, acabou. Eu vou deixar pra fazer o livro de ciências lá na primeira semana de julho. Hoje eu vou mandar pra vocês sobre a cadeia alimentar. O que você vai fazer com esse materialzinho, Tia Arisanete? Você vai ler ele, sim, aprofundar sobre ele. Coloquei várias atividades legais. Por quê? Se você tiver alguma dúvida, então, você vem aqui e olha. Mas o que é a cadeia alimentar? É aquele ciclo de um animal se alimentar do outro. E com isso é que a natureza se mantém viva e o ciclo dos animais se mantém viva. Então, nós temos os seres produtores. O que seria esses seres produtores? As plantas, porque elas mesmo fazem o seu alimento através do quê? Da fotossíntese. Aí nós vemos aqui, os animais consumidores, eles não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentam de vegetais ou de outros animais. Podemos, aqui trouxe o exemplo do leão, né? E podemos falar também, os consumidores, entra a classe humana aí, não é? Então, nós não comemos carnes, vegetais. E depois, vem os seres decompositores, que são o quê? Os fungos. Olha aqui o exemplo. O fungo no limão. Só que aí, nesse consumidor, você vai ver aqui, lá de cá do seu livrinho, mas não é para fazer o livro. É porque eu sou com o livro que eu estava corrigindo. O material que eu vou mandar para você também está bem completo, excelente para você entender. Nós temos o consumidor, quando você faz a cadeia alimentar, nós temos aquela questão do consumidor primário, consumidor secundário e o terciário aqui, nesse esquema, nesse desenho. Mas nós podemos ter um exemplo de cadeia alimentar, que só tenha, por exemplo, o passarinho que está comendo os raminhos. Então, o que seria? Ó, o produtor, que é o raminho, consumidor primário, que é o passarinho, aí vem a onça com o passarinho. Ela vai ser o consumidor terciário, mas aí a onça morre, vem os fungos, como é ela, as bactérias, os decompositores, entenderam? Mandei várias imagenzinhas lá para vocês. Cadeia aquática, cadeia terrestre, tia, tá, ó, pesquisando muita coisa. Então, o que vai hoje de tarefa? Esse material de ciência que vai em anexo, você vai somente copiar as atividades. Não precisa copiar o texto, mas lê o texto, explora as imagens, para ficar gravado isso na sua memória. O livro de português e o trabalhinho de português, correto? Qualquer dúvida, mandem para mim. Super beijos!